Eu tenho que ir no banheiro. Tá bom, pai. Atenção, todas as equipes no local. Por que tantas viaturas lá fora? Eu não posso falar. Sabe o açougueiro? O maluco que anda por aí fazendo picadinho de gente. Os federais ficaram sabendo que ele vai estar aqui hoje. Montaram uma armadilha pra ele. Esse show todo é armadilha. Eles estão de olho em todas as saídas, checando todo mundo que sai. Não tem como sair daqui. Eu nunca senti isso antes. Eu me sinto fora de controle. Ela desmaiou. Onde eu coloco ela? Obrigada. Esse indivíduo que estamos procurando. Não se desespera. Ele já percebeu que não tem como sair. Ele vai tentar criar o caos. Pai, onde você tava? Você tá muito estranho. O cara é outro nível de piração, irmão. Vamos, 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 vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Eu acho que tá procurando por mim. Foi mal, gente. Essença. Desculpa. Vocês estão gostando? Estão se divertindo? Venha cá. O que está acontecendo, pai? Abre a porra da porta! Tiozão gostoso. Eu não consigo lidar. Eu não consigo parar. Eu vou fazer isso só mais uma vez. Aproveite o resto do show, hein? Tiozão gostoso. Tiozão gostoso. Tiozão gostoso. Tiozão gostoso. Tiozão gostoso. Tiozão gostoso.